Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 42 Oh glória a Deus Está ali o Damião com os canela de fogo ali Deus abençoe Damião em nome de Jesus Os irmãos que vieram juntos ali, a esposa Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito Disse a seus filhos Por que estáis olhando uns para os outros? Quando Jacó, vou repetir Soube que havia mantimento no Egito Disse aos seus filhos Por que estáis olhando uns para os outros? Em outras traduções diz, por que está de braços cruzados? Versículo 8 Aí para o chiado, glória a Deus Diz assim José conheceu os seus irmãos Mas eles não o conheceram Repita comigo José Reconheceu os seus irmãos Mas eles não o conheceram Amém? Coloca a tua Bíblia no teu peito Você que é apaixonado pela palavra de Deus Senhor, nós te adoramos Senhor Faz alguma coisa linda hoje aqui nesse culto especial Senhor Oh Pai, acha corações aqui Acha corações abertos Oh, corações que necessitam da tua glória Da tua unção Acha vidas Pai que dependem de ti Querem ouvir a tua mensagem Senhor Oh Espírito de Deus Nós carecemos Ah, dependentes de ti que somos Senhor Do biandria Seia la sai Senhor, fala aos nossos corações Fala à nossa mente Fala tudo aquilo que precisamos ouvir Senhor Em nome de Jesus E tudo aquilo que não é de ti nessa noite Recue Vá para o abismo Que os nossos ouvidos As nossas mentes Estejam livres Livres para ouvir A voz do Senhor A voz do Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Você pode tomar o seu assento Dando glória a Deus Irmãos Eu já preguei muitas vezes A história de José Com certeza você já ouviu muitas vezes Sobre a história de José A gente vê os seriados aí, né? Na televisão E é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada Só que Como é bom a gente estudar A gente aprender A gente ser ministrado, irmãos Porque toda vez que a gente senta para ouvir a palavra de Deus Deus tem uma revelação Para as nossas vidas E eu meditando E essa semana a gente teve aula lá do IFC E muita coisa tremenda O Espírito Santo ativando coisas dentro do nosso coração Coisas que a gente já ouviu há tanto tempo E Deus traz à tona de volta Coisas que a gente precisa voltar a colocar em práticas E o Senhor me levou a esse texto, irmãos Porque Quando O capítulo 2 O capítulo 42 De José que nós lemos José já foi vendido pelos irmãos José teve dois sonhos E os irmãos E os irmãos o invejavam Outras traduções dizem que os irmãos O odiaram Por causa dos sonhos dele Sonhos onde os pais e os irmãos se prostravam Sonhos que o sol, a lua e as estrelas José teve sonhos José teve sonhos tremendos E eram sonhos de Deus Deus tinha dado aqueles sonhos para José Mas Deus deu para José Não deu para os irmãos Quando Deus te deu um sonho, irmão Não pense, aleluia Que todo mundo vai entender o que Deus te deu Deus deu sonho para você Não foi para quem está do teu lado Então entenda que muita gente Não vai compreender Não vai entender O que Deus deu para você Aleluia Eu já estou pregando aqui nessa noite E os irmãos de José não compreenderam, irmãos E aí Um belo dia eles estavam no campo Jacó O pai de José Falei, você não vai lá ajudar os teus irmãos, não? Vai lá com eles José vai até os seus irmãos Não encontra Ele encontra um forasteiro Um homem misterioso ali No meio do caminho E aquele homem fala Olha, eles estão em tal lugar José vai ao encontro dos irmãos Os irmãos já com maldade no coração Falam, ó Vamos sumir com José Vamos jogar ele na cisterna, num poço E vamos falar para o nosso pai Jacó Que uma fera Selvagem Pegou ele e matou ele Vamos sujar o manto dele Colorido, especial Que o nosso pai deu só para ele Vamos sujar de sangue E vamos dizer para o nosso pai Que uma besta fera matou José no deserto E eles jogam o José Rubem não deixa eles matarem o irmão Mas eles jogam o José no poço Quem está comigo diga glória a Deus Fique atento a palavra do Senhor E aí eles começam a comer Olha que frieza Eles começam a se alimentar E o irmão no poço Sem água, sem comida, sem nada E aí passam mercadores E aí alguém tem uma ideia Um dos irmãos De vender José Para os mercadores Ah, vamos ganhar uma graninha aqui com ele também Já que nós não vamos matá-lo Vamos mandar ele para o Egito A gente ganha E eles vendem o irmão Para aqueles mercadores Que estavam indo para o Egito Lá no Egito Potifar Chefe da guarda Compra José Aí tem toda aquela história Da esposa de Potifar Que tenta Ter relacionamento com José José foge dela Mas por causa disso Ele é preso Dentro da cadeia Sonhador Continua sonhando Mesmo dentro da cadeia Aleluia Vai guardando aí irmão Estou na introdução aqui Ele vai Ele vai para a cadeia E lá está o padeiro Está o copeiro Do faraó Que tinham sido presos também Por alguma coisa Que tinha acontecido E de repente Irmãos José tem o sonho Eles têm um sonho E José desvenda o sonho Do copeiro e do padeiro Um era bom O outro era para a morte Depois de um tempo Aquele copeiro Ele se lembra de José Já estava na presença de faraó Estou resumindo aqui E aí Faraó tem um sonho Das vacas gordas As vacas magras E ele quer saber Ele chama os adivinhos Chama todo mundo lá E ninguém consegue desvendar E aí o copeiro Olha Tem um homem dentro da cadeia lá Que ele é terrível Ele é De Deus Ele vai desvendar Faraó O teu sonho E faraó manda chamá-lo E José fala Exatamente o que ia acontecer Para faraó Faraó bobo Nem nada fala Eu preciso achar um governador Para cuidar de tudo Ninguém melhor Do que quem desvendou O sonho E José Vira governador Do Egito Irmãos Olha A caminhada de José 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 governador Sete anos de fartura Sete anos de terrível escassez Passam sete anos E por causa que José sabia Do sonho Ele guarda mantimento E passam sete anos de fartura E começam os sete anos Que Deus tinha falado de escassez Mas o Egito estava abastado O Egito tinha alimento Para todo mundo Para todo mundo conhecido Da época Então todos tinham que Buscar alimento No Egito Se quisessem comer Por causa da sabedoria Por causa daquilo Que Deus falou Aleluia Por causa do sonho Por causa daquilo Que Deus desvendou Para o homem de Deus Ele tinha agora O que se alimentar No meio da escassez De todas as pessoas Aleluia De repente irmãos Os irmãos De José A família de Jacó Toda também passando necessidade O pai Jacó Já tinha passado O luto do filho Se passaram treze anos Nisso que eu contei aqui José com trinta anos de idade Governador Do Egito A família de Jacó Precisa também Agora buscar Alimento no Egito Só que irmãos Havia uma necessidade Inclusive na família de Jacó Só que nós lemos aqui Que os irmãos Estavam fazendo o que? Um Olhando Para o outro No meio da necessidade Um Estava olhando para o outro Estavam de braços cruzados No meio da maior necessidade Eles estavam De braços cruzados Quem está entendendo Diga a glória a Deus Olha aqui para mim Meu irmão E o Senhor me falou Muitas coisas a respeito disso Sabe por quê? Porque nós estamos aqui Na casa do Senhor Deus salvou a tua vida E se você hoje está Aqui conosco E ainda não é crente Servo do Senhor Deus tem salvação Para você Aleluia Deus nos chamou E nós estamos aqui Nessa noite Porque nós Entendemos primeiro Que nós Do jeito que a gente estava Irmão A coisa Estava feia E do jeito que a gente estava A gente não podia continuar Nós entendemos E alguém Usado por Deus Alguém te convidou Um dia para estar na igreja Alguém Foi usado como instrumento Do Senhor Para que você estivesse aqui E aí a gente começa A ter um entendimento Porque quando a gente Começa a ter contato Com a palavra de Deus A nossa mente é aberta Começa uma transformação Uma metanoia O nosso coração Os nossos conceitos humanos Naturais Começam a cair por terra E a gente começa A querer entender O que é de Deus Então a gente começa A plantar coisa boa E a gente começa A colher coisa boa A gente começa A plantar coisa boa E a gente começa A colher coisa boa Mas ainda Existem algumas colheitas Que nós vamos precisar Colher do passado Que é uma colheita ruim Quem está entendendo Diga glória a Deus Que é uma colheita ruim Então algumas coisas A gente ainda vai Ter que colher Mas já estamos Plantando coisas boas Porque todos nós Olha aqui para mim Não olha para a tela Não tire isso aí Pelo amor de Deus Porque irmãos Nós Todos nós Queremos Até o mais bobo Que é Ser melhor Do que ontem Eu quero ser melhor Do que ontem Você também Quer progredir Você também Quer ser melhor Do que ontem Amém Eu e você Estamos na presença De Deus Porque nós Estávamos cansados De ser quem Nós éramos E nós não Tínhamos força Para mudar Sozinhos E graças a Deus Porque o Espírito Santo Entrou na nossa vida Para transformar A minha e a tua vida E a gente Começa a ter Esse entendimento A gente começa A querer melhorar Progredir A gente começa A querer avançar Só que Tem algumas coisas Eu vou chegar lá Que Nós precisamos Fazer E um dos textos Que eu ouvi Está lá em Jeremias 48, 10 E eu vou ler Rapidinho Porque nós vamos Passear um pouco Na Bíblia Sagrada Quem quer aprender Diga a glória a Deus Maldito o homem Maldito aquele Que fizer a obra Do Senhor Relaxadamente Maldito aquele Que retém A espada do sangue Na hora da batalha Não Saca a espada Não desembanha A espada Para lutar Junto com o irmão Junto com a pessoa Que está do teu lado Junto com a família Jacó O velho Jacó Teve que olhar Para os seus filhos E não daria Para esperar Nada melhor Porque foram os mesmos Que jogaram o irmão Dentro do poço Teve que olhar Para os irmãos Para os filhos E falar Ei Nós estamos passando Necessidade Vocês não vão fazer nada não? Vocês não vão subir Para o Egito Para buscar alimento Ou quer que eu vá Eu estou velhinho Eu já não tenho força Irmão Não guarde A tua espada Na hora da batalha Olha para o teu irmão Cutuca ele aí E fala Irmão não guarde A tua espada Na hora da batalha Meu irmão Eu não sei Qual é a tua batalha Eu não sei Qual é a batalha Da nossa igreja Eu não sei irmão Eu sei de alguma coisa Não guarde a tua espada Na hora da batalha Não guarde a tua espada Na hora que ela tem que ter sangue Nela irmão Tem que ter sangue Na nossa espada Porque quando um guerreiro Voltava da guerra E na espada dele tinha sangue É porque ele tinha guerreado Ele tinha defendido O seu irmão Ah Alguém Fala para o teu irmão Tem que ter sangue Na tua espada Tem que ter sangue Rabassou Rebekandarai Quem está entendendo Diga a glória a Deus Aleluia Oh irmão Não retenha a tua espada Pessoas que na hora Da batalha Guardam suas espadas Não ajudam os companheiros Da guerra No momento da necessidade Guarda a espada Não coopera Não auxilia E não se dispõe Você e eu Estamos numa batalha E precisamos Nos dispor Tem uma espada aí Você precisa pôr ela para fora E falar Eu estou pronto para a guerra Aleluia Você pode aplaudir o Senhor Por isso irmão Você pode dar uma glória a Deus Você pode exaltar O nome do Senhor Pessoas inconstantes Eu estou falando de nós Igreja do Senhor Pessoas inconstantes Meu irmão Que variam Uma hora quer Outra hora não quer Uma hora está no inferno Outra hora está no céu Tiago 1,6 Diz assim Peça porém com fé Em nada duvidando Pois o que duvida É semelhante a onda do mar Impelida E agitada pelo vento Não suponha Não suponha Esse homem Que alcançará Do Senhor Alguma coisa Homem de ânimo dobre Inconstantes Em todos os teus caminhos O que a palavra de Deus Está dizendo É o seguinte Quem é inconstante Não espere Que vai alcançar Alguma coisa do Senhor Não vai alcançar Nada Não alcançará Nada de Deus Porque Deus está esperando Eu e você Sermos Constantes Porque quando um homem E uma mulher de Deus Está constante Não estou dizendo Que você não está com luta Não estou dizendo Que você é um super homem Não estou dizendo Que você não passa Por dificuldades na tua casa Por alguma dificuldade financeira Eu estou dizendo De constância Irmão Está bom Está tudo bem Você está constante Está tudo mal Você está constante Está na guerra Conta comigo A minha espada Está desembunhada Oh Não pense Esse homem Você e eu Precisamos ser constantes Eu estou falando De obra de Deus De reino de Deus Irmãos Constantes Nas coisas do Senhor Olha para o teu irmão E fala assim Você precisa ser constante Senão não espere Nada de Deus Não espere nada de Deus Não se pode depender De alguém Inconstante Cuidado você Que está dependendo De alguém constante Cuidado Você pode ficar na mão Não se pode depender De alguém Que é inconstante Na sua fé Na tua carreira Nas coisas Que essa pessoa faz Nas coisas Que ela se dispõe Porque ela pode falar Para você Que vai fazer E pior Do que você Pedir para alguém Fazer alguma coisa Ou te ajudar E essa pessoa Falar Não dá É você pedir E a pessoa Falar Tá bom Vou fazer E na hora Do vamos ver A espada Ficou A pessoa A pessoa Não sacou A espada Não tem sangue Na espada Pior Quem está entendendo Isso Aleluia Em todos Em todos Em todos os seus caminhos É inconstante Pessoas Irmãos Que ficam olhando Para o outro Por que O pai O Jacob Falou Por que Vocês estão olhando Um para o outro Na minha tradução Diz Irmãos Que em vez De se preocupar Estou falando de crente De nós Nós precisamos Melhorar Diga comigo Eu preciso Melhorar Eu preciso Progredir E é com a palavra De Deus É com a chicotada No meu ombro Fala irmão Que eu vou Progredir Amém Você concorda Com isso Aleluia Pessoas Que em vez De olharem Para si E falar Eu preciso Melhorar Irmão Sabe o que é meditar A gente aprendeu E sabe o que é meditar Você não precisa Você não tem que ler a Bíblia Você tem que meditar Na Bíblia Sabe o que é meditar É meditar Eu dito a Bíblia Para mim mesmo É verdade A tua palavra Diz Senhor Eu vou cumprir Senhor Eu preciso disso Deus Senhor Eu vou me consertar Diante da tua presença Deus O Senhor falou comigo Hoje no culto Eu estou meditando Na tua palavra Eu quero isso Eu vou fazer isso É para mim É para mim É para mim Não é para os outros É para mim Isso é meditar Meditar A palavra do Senhor Segundo 1 Coríntios capítulo 2 Verso 1 Diz assim Eu irmãos Paulo dizendo Quando fui ter convosco Anunciando-vos o testemunho de Deus Não fiz com ostentação de linguagem Ou de sabedoria Porque decidi Repita comigo Porque decidi Nada saber Entre vós Se não é Jesus Cristo E este crucificado Não queira saber nada De ninguém Nem o que Nem porque Nem quando Não queira saber nada De ninguém Olhe para você Não olhe para ninguém Eu e você Só vamos olhar para alguém Com uma condição Hora que for para ajudar Tirar a espada Desembanhar a espada Para ter sangue nela Para me ajudar Para me cooperar Para me cumprir a aliança Para me estar do lado do meu irmão Aleluia Pessoas que falam dos outros Com uma facilidade Irmão Falam de tudo E de todos Menos do que interessa Não aprendem o valor Do silêncio Eu e você Temos que aprender O valor do silêncio Irmão Quem muito fala Paga um preço alto Por isso Você é dono Do que você cala E é escravo Do que você fala Eu e você Somos dono Do que nós calamos Do que só está lá dentro Só eu sei Então eu sou dono Absoluto disso Agora Do que sai da minha boca Eu viro escravo Porque eu vou ter que assumir Aquilo que eu falei Eu vou ter que assumir Eu vou ter que cumprir Eu não vou poder deixar Minha palavra cair por terra Fala assim Você Fala para o teu irmão Você é dono Daquilo que você cala E é escravo Aleluia Tem crente ainda aqui Está em glória a Deus Aí irmão Oh aleluia Tiago 4 Irmão Tiago foi pesado Tiago 4 Versículo 11 Diz assim Irmãos Não faleis maus Uns dos outros É Aquele que fala mal Do seu irmão Ou julga Seu irmão Fala mal da lei E julga a lei Ora Se julgas a lei Não és observador da lei Mas juiz Um só é legislador e juiz Aquele que pode salvar E fazer perecer Tu porém Quem és Que julgas o próximo Ai Obrigado Jesus Doeu Jesus Obrigado Aleluia Irmão A gente só cresce Quando dói A gente só cresce Quando dói Betão Quando dói É porque está doendo Aí irmão Você está crescendo Está doendo Aí Deus está falando com você Você está crescendo Irmão Aleluia Irmãos A gente é pentecostal A gente gosta de barulho A gente gosta de De charamanaya Nós somos canela de fogo Mas tem que ter palavra Só barulho não resolve Tem que ter palavra É essa palavra Que vai nos levar Para o céu É essa palavra Que vai dar destino Para a nossa vida Eu não tenho que sair Da igreja leve A gente ouve por aí Né Nossa hoje eu saí leve Da igreja Nós não temos que sair Leve da igreja Nós temos que sair pesado Irmão Ai Deus falou comigo Ai Senhor Estou pesado Senhor Está tudo errado Eu tenho que mudar Ai hoje eu apanhei Eu tenho que mudar Senhor Tenho que fazer Estou fazendo errado Estou Ixi Deus falou aquilo comigo Fala para o teu irmão Você tem que sair pesado hoje Tem que sair doendo hoje Aleluia Tem que sair com sangue na espada Oh glória a Deus Provérbios 10 19 Diz assim Quanto mais você fala Mais perto está de pecar Se você é sábio Controla a sua língua Ah Jesus Tu és maravilhoso Irmão está tudo aqui Está tudo aqui irmão Oh coisa linda Fala muito Fala muito Fala muito Filipão Fala muito Quem fala muito Está pertinho de pecar Se você é sábio Controle a sua língua Domingo passado Domingo Ou quinta passada Eu não me lembro Os irmãos estavam cantando Um cântico aqui E o cântico dizia Eu vou falar para todo mundo O que Deus fez por mim Deus me deu uma palavra aqui irmãos Na hora E essa semana Deus me deu essa palavra aqui Lá no estudo Eu vou falar para todo mundo O que Deus fez por mim Eu vou contar as maravilhas De Deus O que você tem que falar para todo mundo O que Deus fez por você E as maravilhas de Deus Você não tem que falar mal de ninguém Nós não temos que falar mal Nós não temos que apontar Nós não temos que ser juiz Nós temos É que contar para todo mundo O que Deus fez por mim Contar as maravilhas De Deus É isso que nós temos que fazer irmão Sabe por quê? O Espírito Santo me deu uma revelação Aquele dia aqui Por isso que a gente tem que estar atento A louvor, a palavra O irmão que está fazendo o dízimo Algum movimento Porque Deus está no culto Deus está na casa O dono da casa está na casa E quando Ele está na casa Fica atento Porque Ele é surpreendente Ele faz alguma coisa irmão Para mexer comigo e com você Aleluia Oh glória E aí Deus falou sabe o quê? Fred Quando você Preferir ou decidir Falar das pessoas Você nunca vai viver os milagres Na tua vida Porque você decidiu E eu respeito A tua decisão Você decidiu Falar dos outros Você decidiu Cuidar da vida Dos outros Você decidiu Olhar para o irmão Agora A hora que você Decidir De contar Para todo mundo O que eu estou fazendo Eu vou fazer Mais e mais E mais Na tua vida A hora que você Decidir De contar As minhas maravilhas Aleluia É aí que eu Vou fazer Na tua vida Meu irmão E aí quando a gente fala Eu vou contar para todo mundo Que Deus fez por mim Aí alguém pode dizer Mas pastor Eu estou passando Um momento de luta De prova De deserto De vale Olha Deus me lembrou agora Aqui irmão Vem fresquinho do céu Eu estava falando Com o irmão Essa semana E eu falava assim Irmão Quando eu Quero levar o meu filho Para passear Eu levo ele Num shopping Quem é pai Quando vai levar Um filho para passear Vai levar ele No cinema Vai levar ele Para comer Um McDonald's Alguma coisa Vai não Sei lá Vai na praia Agora sabe o que Deus fez Deus pegou Ezequiel E levou ele No vale Vamos passear Você quer passear Vamos passear É aqui o lugar Que você vai Passear Aqui é o lugar Que você vai crescer É aqui o lugar Que eu vou dar uma voltinha Com você Ezequiel Está aqui Esse é o passeio Pode esses ossos Viverem Pode esses ossos Viverem Deus fazendo Uma pergunta Para ele Tu sabe Senhor Ele tem poder Irmão Para transformar O vale De ossos secos Num grande exército Com espada Desembanhada Cheia de sangue Aleluia Talvez Talvez A luta A luta A perseguição Ou E o que Eles contavam Para todo mundo As maravilhas De Deus Sabe por quê? Porque no meio Da prova Deus sempre tem Uma maravilha Para fazer Damião No meio Da tua prova Deus sempre tem Uma maravilha Para fazer No meio Do deserto É onde brota É onde brota As coisas As coisas Mais preciosas Tem pessoas Tem pessoas Tem pessoas que tem Prazer Tem falar Da vida Dos outros E mais Pessoas Que começam A debater Sobre a vida Dos outros Eu acho isso Não Ele tinha Não Você não sabe O que eu sei Fiquei sabendo Ontem Vixe Você não sabe O que eu fiquei sabendo Ih, mas eu Eu tenho uma fresquinha Mas eu estou na frente De você Hoje à noite Eu fiquei sabendo E não sei o que E não sei o que Irmão Em nome de Jesus Enquanto você e eu Estivermos assim Nós vamos só contar isso Não vamos contar A maravilha de Deus Porque Deus não vai fazer Nada No nosso meio Quem está entendendo Diga agora É Deus Provérbio 6 16 ao 19 Diz assim Sem coisas Ó Senhor Seis coisas O Senhor Aborrece E a sétima Sua alma Domina Olhos altivos Língua mentirosa Mãos que derramam Sangue inocente Coração que trama Projetos iníquos Pés que se apresentam A correr para o mal Testemunha falsa Que profere mentiras E o que semeia Contenda Entre os Irmãos Irmão Eu vou fechar aqui Para a gente orar Nós lemos o capítulo 42 versículo 1 Que Jacó Chega para os seus filhos E falam Ei Estamos quase passando Fome Vocês não vão subir Para o Egito Para buscar comida Para a gente E eles sobem Para o Egito Irmão Todos os irmãos Menos Benjamim Mais novo Quando eles chegam Lá no Egito José Governador do Egito Olha Para os irmãos E reconhece Os irmãos Mas os irmãos Não O reconhecem E aqui está a revelação Para nós Nesta noite Palavra revelada Para nós Que estamos aqui Nesta noite Sabe por quê? Quem é invejoso Quem é maledicente Quem cuida da vida Dos outros Quem não cuida Da sua própria vida Quem julga as pessoas Quem é inconstante Quem na hora decisiva Não fica pronto Para a batalha Para ajudar o irmão Essa pessoa Vai ficar na igreja Vai estar no culto Mas a vida dela Não muda E mais Ela não muda Por que José Reconheceu os irmãos? Porque eles não mudaram ela Por que que eles Não reconheceram José? Porque José Mudou demais Aleluia Porque José Mudou demais Porque quem está Do lado de Deus Quem faz a coisa Certa de Deus Quem ouve uma palavra Como essa Nessa noite E fala E sai daqui Senhor eu quero Eu quero Eu vou cumprir Eu vou fazer Me ajuda Senhor como diz lá O salmo de Davi Ah vê se há em mim Algum caminho mal Senhor Senhor eu quero fazer A coisa certa Vê se há em mim Algum caminho mal Quem sai daqui assim Vai progredir E eu quero te dizer Irmão Se você progredir Daqui um ano Eu vou olhar pra você Eu não Porque eu vou estar do teu lado Mas alguém vai olhar pra você E falar Nossa É você Como você mudou É porque Deus está Na tua vida Fica de pé Meu irmão Comigo Aleluia Rabando Carabaçor Ibi Candarai Daqui um ano Daqui dois anos Se eu e você Entendermos isso Irmão Vai ter gente Que vai olhar pra nós E vai falar Meu Deus É você Como você está mais bonito Como você está mais bonita Nossa Seus dentes estão mais bonitão Sua pele está melhor Nossa Que família linda Nossa Olha Deus te deu esse carro Nossa Que ia Olha Já ia passar na rua Ele não ia nem perceber Que era você E talvez Você vai dizer assim Mas eu bati o olho em você E te reconheço Está entendendo isso Irmão Pega na mão do teu irmão Daquele que desembanha a espada Agora eu quero ver Aleluia Pega na mão do teu irmão Aí Oh Fala pra ele Irmão Agora é hora de desembanhar a espada Irmão Não me deixa sozinho na oração Fala pra ele Fala pra ele É hora de desembanhar a espada Não me deixa sozinho na oração Aleluia Irmão Fala pra ele Irmão Olha Irmão Eu vou te conhecer Porque eu vou estar do teu lado Mas tem gente Que não vai conhecer a gente Não Eu creio De todo o meu coração Nessa palavra Comece a orar Comece a orar Comece a orar Comece a orar Irmão Saiba o valor do silêncio Eu também quero aprender isso Saiba o valor do silêncio Irmão Saiba o valor de falar a palavra Na hora certa Na hora correta No tempo que ela é preciosa Provérbios 25,11 Diz assim Como maçãs de ouro Em salvas de prata Assim é a palavra dita A seu tempo Maçã de ouro Maçã de ouro Maçã de ouro Em salva de prata Tão preciosa Quando dita ao seu tempo Assim é a nossa palavra Nós precisamos Nós todos Nós Eu também Nós todos Precisamos Aprender isso Meu irmão Porque se nós Não aprendermos isso Eu vou ler um texto aqui Que diz que Enquanto a gente Não crescer Nessas coisas Nós não vamos Herdar A herança Que Deus tem pra nós Enquanto você e eu Formos meninos Meninos na fé Menino Que é invejoso Menino Que fala mal dos outros Tem um texto irmão Coisa linda Lá em Hebreus capítulo 10 Verso do 22 ao 25 Fala assim ó Aproveitemos-nos Com sincero Aproximemos-nos Com sincero coração Em plena certeza de fé Tendo o coração purificado De má consciência E lavado o corpo Com água pura Guardemos firme A confissão Da nossa esperança Sem vacilar Pois quem fez a promessa É fiel Consideremos Olha só Também uns aos outros Considere Uns aos outros Para nos Estimularmos Ao amor E as boas obras Estimular Ao amor E as boas obras O irmão E ele continua Dizendo o seguinte Não deixemos De congregar-nos Como é de costume De alguns Porque tem gente Irmão Que quando alguém Falou mal dele Ele não vem mais pra igreja Quando ele passou Um momento difícil Ele não vem mais pra igreja Menino Na fé E a Bíblia está dizendo Não, não faça como Alguns Que deixam de congregar Antes Façamos Admoestações E tanto mais Quanto Vedes Que o dia Se aproxima Sabe o que a Bíblia está dizendo Aqui pra mim Pra você Sofra Padeça Na presença De Deus Está sendo injustiçado Fica na presença Ouviu algo Que não gostou Fica na presença Não seja Como alguns O Senhor Que estou dizendo É a palavra Briga com a palavra Não seja Como alguns Que tem o costume De parar De congregar Porque passou Uma espada Ajudar Ajudar De verdade Irmão Irmão Querer saber Mais dos outros Do que da própria Vida Ser inconstante Guardar a espada Na hora Decisiva Parar de congregar Por causa De alguma lutinha De algum Boato De alguma coisa Galatas 4 1 e 2 Digo Pois Que durante O tempo Em que o herdeiro Quem é herdeiro Sem herdeiro Irmão Levanta tua mão De herdeiro Deixa eu ver Deixa eu ver Olha o Galatas Falando Digo pois Que durante o tempo Que o herdeiro É menor Em nada Difere do escravo Enquanto o herdeiro É menor É mimado É Criança Está fazendo tudo isso Ele é igual Escravo Ele não está preparado Para nada O pai Não vai dar uma herança Preciosa Para a criança Que vai Jogar Para todo lado Vai pisar Vai jogar no poeiro Vai fazer tanta coisa Porque não tem consciência Porque ainda é criança É menino Em nada Difere do escravo Posto que é Ele Senhor de tudo Ele é Senhor de tudo Herdeiro Mas está Sobre tutores E curadores Até o tempo Determinado Pelo pai Ou seja Filho Eu tenho muita coisa Para fazer Deus falando comigo Com você Filho Está tudo aqui Olha Não vejo a hora De você estar pronto Para receber Pode ser hoje Para mim Tanto faz Deus falando Irmão Revelação Para nós Filho Eu quero dar hoje Agora Cadê Você está preparado Ah não está Não posso dar Está preparado Hoje Não está Então não posso dar Está preparado Não está Não posso dar Filho Está tudo aqui Preparado Mas eu só vou liberar A hora Que você crescer Aleluia Amém